O Dragão vai estar na Arena Urubu no próximo final de semana para brigar pela segunda vitória consecutiva. Vai ser um jogo com a garra de final de campeonato. Pelo menos, foi o que definiu Gilvan, zagueiro do Atlético Goiano, sobre o confronto pela 21ª rodada do Brasileirão. A gente vai em busca da vitória, né? A gente vai em busca da vitória, mas um resultado positivo para nós é importante, que é um jogo fora de casa. A gente encara esse jogo como a final, então a gente vai dar a nossa vida nesse jogo aí para trazer um resultado positivo. Apesar de estar na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Atlético Clube Goianiense treinou pesado nessa tarde de quarta-feira, aqui no estádio Antônio Ascioli, em Campinas. No próximo sábado, o time vai enfrentar o Flamengo e sabe que vai ter que dar o melhor de si para permanecer na elite do campeonato. A gente vai tentar fazer o nosso melhor, jogar para frente, tentar fazer o gol. E não sofrer gol, né, cara? Lá atrás a gente tem que estar concentrado todo momento, não levar gol. A gente sabe que a equipe do Flamengo é a equipe qualificada, os atacantes, que finaliza bem, então a gente está atento a tudo isso. Os atletas do Dragão fizeram exercícios antes de partir para o treino com bola e seguem concentrados até o jogo de sábado. Enquanto isso, eles esperam que o desempenho do Flamengo no jogo contra o Botafogo, nessa quarta-feira pela Copa do Brasil, possa favorecer a equipe. Até agora, o Flamengo foi o time que mais empatou no campeonato. Eles vão sentir um pouco de cansaço, jogando hoje para jogar sábado, o tempo é curto, mas a gente já fez isso, já jogou assim também. Mas a gente espera um jogo difícil lá, um jogo que a equipe do Flamengo é uma equipe qualificada, jogador de seleção brasileira. Mas a gente virou o turno e a gente colocou na nossa cabeça que ainda dá falta de 18 finais para nós aí. Então a gente vai encarar esse jogo como uma final para nós.